Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas que nós fizemos na loja mundial de calçados e na loja Marisa. Passando lá na mundial aqui de Santo Amaro, ela fica na avenida Adolfo Pinheiro. Eu achei essa slipper, cheia de tachinhas, ela é da mundial mesmo. Tem uma parte lá no fundo da loja que tem as promoções, as promoções não, são as últimas peças, peças bem pouquinhas, que vem de outros locais, como o do Shopping Morumbi. Ela parece marrom, mas não é, ela é um uva bem escurinho, parece marrom, não é, mas não é. Foi R$29,90. Dá por R$30,00. Aqui eu só lave aquele de plastiquinho, que eu não gosto muito, porque dependendo do local, acho que parece que dá uma deslizando no papete lá no carpete. Ela é um tom de uva bem escurinho, cheio legalzinho, R$30,00. Aí nessa mesma, a minha filha pegou essa bota, que o solado é assim, borrachinha, ela já usou, tem esse, né, assim, aqui ela é acolchoada e ela tem esse recorte aqui, que é suplemento no pé também, é da mundial. E tava por R$49,90, R$50,00. Super bonita. Eu ia pegar uma dessa, não ficou legal, lógico, que ele ficou R$37,00, mas aí como tem esse bico aqui muito grande, eu não achei que ia ficar muito comadinho no pé mesmo. E ela achou também essa vermelha, ela já tem uma vermelha, mas ela falou que estava namorando essa aqui, ela tem um saltinho, ela falou que é confortável. Tem um zíper aqui na frente, ela é de, né, assim, material brilhante, que é uma opaca. Ela também é da mundial. Mundial calçados. Ela também é aqui arrochada, na lateral, porque é confortável, só que ela, essa aqui era a única, o tamanho dela. Ela tem um risco aqui bem perceptível, mas tem, não sei se dá pra ver. Ela tem um risquinho aqui, não sei se alguém fez, não sei se foi. Essa aqui foi R$99,00. Super bonita. Aqui o solado é todo pretinho, borrachinha. Eu gosto assim com a minha borrachinha. Esse aqui é plástico, mas aqui é emborrachado. Emborrachado ele segura mais na chuva e tal. E só que como eu chorei, né, porque tinha esse risco aqui nessa bota, ele falou, ah, mas não, nessa aqui. Tá do lado de dentro, não vai ver, tá, mas tem um risco na bota, né. Aí deu 2% de desconto na soma total, não só nesse. Então, acho que teve um desconto de R$13,00, se não me engano. Deixa eu ver, essa notinha tá aqui. Não, não, deu R$3,60 de desconto. Ele ia dar R$179,00, deu R$176,00. Não tomou desconto, mas tinha um risco, risquinho, uma choradinha. Essa slipper é boa, porque ela é um número maior que o meu, e não fica apertando muito aqui, porque aquela é durinha, né. É da Mundial. Então, na Mundial foram esses 3. Aí passamos na Marisa. Na Riachuelo, na Riachuelã, do SP Market, tem umas calças assim, que tem esse friso lateral, só que ela é de elâmica aqui. Ela é apertadinha, tá super bonita. R$99,00. Essa daqui, ela é de... Ela é forrada, tem bolsinho. Na lateral, né, na frente, atrás ela não tem. Só que ela parece um crepe, super maciozinha, super macia, só que ela amassa um pouquinho e ela não tem o elastano que tem as outras, né. Essa daqui, ela custava R$89,95. R$42,00, na Marisa, por R$55,95. Então, teve um... R$33,00 de desconto. Ela fica bem certinha, né, que ela é mais apertadinha. Na Riachuelo, na Riachuelo, achei legal. Essa que eles permitem, aí teria que ser um número maior. Mas aí eu não gosto, porque trabalhando com criança, você tem que ter... Botar nada apertado, senão eu tô rasgando. Então, tem que ser coisa confortável. Então, essas de elâmica, eu não vou lá, né. É assim que eu recebi, esse ainda tem... E aqui ele tem um friso, né, vermelho, branco e preto. Aí lá tem, acho que, preta, cinza e friso diferente. Mas, pelo preço, achei assim, né, bem bacana. Tem elástico na cintura. E tem algumas peças em promoção, que é de... Da coleção nova não tem, né, não tem desconto nenhum. E ela é toda forrada. Ela parece forrada, mas, na verdade, eu acho que é o tecido que ele é mais grossinho. Não sei, tá parecendo... Forrada que parece... Eu acho que é um crepe aqui. Parece que ela é forrada. Ela tá muito grossinha pra ser um crepe, mas ela não é... Eu acho que não... Deixa eu ver se... Não, ela não é forrada, não. Ela é um crepe mais encorpado. Acho que ele não é um terceiro. Porque o crepe, geralmente, ele parece ser um crepezinho. Ele não é jeans, ele não é moletom. Parece ser um crepe, mas... É um crepe encorpado. Acho que até... Que era forrada, né? Eu falei, é grossinha. Então, pra... Ela não fica até embaixo, ela fica mais curtinha. Mas minha filha gosta de usar com botinha, fica legal. E o freu, dá pra usar. Eu já tinha comprado uma outra, por R$80,00, em outra loja. Mas ela é um crepe fininho, né? Então, por isso que eu tô achando que ele... Que tava forrado, mas não tá forrado, não. Essa é a da Marisa mesmo. E... Aí, nos caixas, sempre tem alguma coisinha lá, né? Aí, tinha esse caderninho preto, com elástico vermelho. E tinha vermelho. A vermelho eu achei muito, né? Forte. Muito forte. Então, aqui atrás, eles colocam um adesivo que veio num plástico. Ao invés de colocar esse etiquetinho aqui pra sair, não tá saindo. Então... Porque ela começa a tirar o... Ela tira... Que é um plasticado, assim, meio... E o glitter é lá dentro, né? Esse brilhozinho é novo. Seria um plástico, né? E não sai na mão. Porque tem uns que você passa a mão assim, seria... E aí, aqui, a contracapa. Rolinha amarela. E pautada. Eu gosto desses cadernos. Não posso ver um. E ele, acho que era... R$25,99 por R$10,00. Eu tenho um mágico aqui que segura a nota. Rolinha, um capinho. Nossa, por um minutinho. Então, tá aqui que é importado pela Marisa, fabricado por eles. Vamos saber. E eu gosto, assim, da... Da folha amarelinha. Não brinco. Muito branquinho. A folha amarela, que eu escolhi... Tá, pra você não fazer anotação com caneta colorida. E tem isso aqui, né? Essa fitinha, né? Que você marca onde você... Era o descredor. Aí, eu comprei duas. Uma pra mim, uma pra minha filha. Também escolhi a preta. Só não gosto dessas etiquetas aqui, quando estão atrás, porque não dá pra você tirar. Eu tentei. Eu tenho medo de estragar. Aqui. Tudo bem? Já tem essa escrita aqui. Eu quero ver se consigo tirar com alguma coisa, sem danificar. Cadê ela? Super bonitinha, na capa dura. É... Tamanho... Não é grande, né? Cadê ela? Tamanho de agente. Pesadinha. Adoro. Lá tinha um monte de caderninho. Super bonitinho, fofinho. Mas tá na faixa dos... 26... 25,99. E essa aqui tava na promoção. Mas aí tinha um vermelho. Um vermelho muito forte. Acho que é da cor da fita. Tinha muito forte. Eu não lembro a fita, não. Esse elástico. Aqui é da vermelha. Com brilho, então ficava mais... Eu comprei a preta, que é mais. E ela combina com aquela necessária que eu comprei. Na Renner. Que é do Mickey. Então ela combina. Depois que eu vi que tinha o mesmo brilho, pretinho, combina. Então é isso, meninas e meninas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.